Música No dia 13 de fevereiro estão nos convidando para que o nosso coração se torne um templo de humildade, isto é a base de tudo, a meta é que nós sejamos um templo de humildade um templo de humildade quer dizer um ambiente total de humildade, todo dedicado a criação um templo de humildade dedicado a criação, então veja, é preciso que nós trabalhemos até o fim, teremos que ser um templo de humildade, é preciso que este templo esteja todo dedicado todo voltado para aquilo que é superior, para aquilo que nos criou, isto é um princípio então embora a gente esteja trabalhando coisas tão pequenas, saibamos que precisamos fazer tudo e mais um pouco e saber que contamos com aquilo que nos criou e que contamos com aquilo tudo que não podemos alcançar neste momento, isto chama-se humildade e este é o templo que nós temos que ter dentro de nós que nós temos que ter dentro de nós e aí